Música Olá galera do Ricardo Inotente, eu sou o Léo e estamos em mais um HT Channel E hoje com a presença da minha amiga Rafaela Oi pessoal, tudo bem? Eu vim aqui hoje para dar um pouco de graça e para falar sobre consumo nas feiras de anime Consumo, poder feminino, você sabe tudo sobre consumo? Com certeza, toda mulher, todo homem sabe um pouco sobre consumo, né? Sim, e hoje vamos ver no que o pessoal gasta seu dinheiro nesse evento Topa fazer esse desafio Rafaela? Topa, vamos lá Então vamos Música Existe uma diferença entre consumo e consumismo O consumo as pessoas adquirem somente aquilo que lhes é necessário para a sobrevivência Já no consumismo a pessoa gasta tudo aquilo que tem em produtos supérfluos Que muitas vezes não é o melhor para ela Porém, é o que ela tem curiosidade de experimentar devido as propagandas de TV e o apelo dos produtos de marca Um prato cheio para os comerciantes em eventos de anime é a venda de camisetas Um dos artigos mais procurados pelos fãs Criando assim, sua identidade pessoal Estamos aqui com a Karen Que ela vai estar falando qual que é o tipo de produto que vocês vendem aqui nessa loja Bom, nós vendemos camisetas Essa daqui é uma das mais procuradas Tem essa e a do Zelda São as duas mais procuradas que estão vendendo por esse momento Certo E há quanto tempo você já trabalha em evento? Ah, já tem uns 3, 4 anos em média Legal E vocês trabalham fora também ou só dentro do evento? Bom, nós vendemos fora Temos uma filial no Rio de Janeiro e uma em Brasília Mas nossa matriz mesmo fica em Santa Catarina E o forte de vocês é vender em anime? Isso, em anime Alguns em jogos, mas a maioria em anime Uma paixão que está na cabeça de cada um São as toquinhas dos seus personagens preferidos Não importa com a forma, cor e tamanho das orelhinhas O importante é expressar a sua vontade Qual o tipo de produto que você vende? Então, a gente tem toca, pelúcia, gravata, chaveiro Tem até chinelo Tem de tudo, tudo que procurar E qual deles é o mais procurado? Toca, sem dúvida, é toca Quanto tempo você está nesse ramo de pelúcias? A loja tem mais ou menos uns 5 anos E fora daqui, vocês também vendem esse tipo de produto? Não, não Só em evento mesmo, não tem loja Nem site, nem nada É só em evento Obrigada Quem não quer levar o seu anime preferido para casa? Nessas feiras, também encontramos listantes especializadas na distribuição de DVDs Um artigo muito visado entre os colecionadores Qual tipo de produto vocês vendem aqui nessa loja? Então, a gente vende DVDs de anime É, e quais são os mais procurados? Ó, o mais procurado é o Full Metal Ahm... Shoujo também Shoujo tem bastante Kuro Shih Tzu Ah, legal E há quanto tempo vocês já trabalham nos eventos de anime? A gente já está há 7 anos, assim Nesse rumo É muito... É legal, assim, às vezes Ah, bacana E vocês tem em loja fora também? Ou só em evento? A gente tem Fica no Shopping Sogo Na Liberdade e tal Se alguém quiser ir lá e tal É só ir Sem problema Tá certo Muito obrigado, viu? Obrigada Artigo encontrado em bancas e jornais e livrarias Aqui se torna a febre nas mãos desses grandes consumidores Não importa comprar um mangá O importante é ter a coleção completa independente do seu valor Estamos aqui numa estande de mangá Que é o produto mais procurado pelos visitantes desse evento Estamos aqui com o Anderson Ele vai falar um pouco com a gente Anderson, como é que a procura dentro dos eventos e fora dos eventos Atrás de mangás? Mangá hoje vende demais E aqui eu acho que por ser um espaço focado para mangá Vende muito, muito Realmente a gente não dá conta Você pode ver que está votado E qual desses mangás são os mais procurados? Aqui ou aqui ou lá fora? Os mangás procurados, os mais procurados sempre são os número 1 Número 1 de Sakura, número 1 Naruto Mas assim, tem os que sempre são procurados Aqui Naruto, Akira Os mais raros são mais procurados quase sempre Qual foi a maior sim venda que o senhor já fez nesses dias de evento? A gente assim, vende muito sempre, graças a Deus Mas tem gente que vai gastar absurdo 300, 400, 500 reais Pessoal da HT, vamos sair um pouco da cultura japonesa E entrar na era medieval Era de príncipes, cavaleiros, rainhas e dragões Estamos aqui com o Sérgio Que também vende produtos da Idade Média Aqui nos eventos de anime Sérgio, quais são os produtos que são mais procurados aqui? Braceletes, chaveiros, coisas com a temática medieval mais menores Legal, e vocês vendem tudo de souvenir? Tudo relacionado à era medieval? Sim, a gente vende espadas, armaduras, escudos, comida Enfeites, colares Qualquer coisa que remete à Idade Média Como réplicas, coisas inspiradas, fantasiosas Poxa, legal E vocês tem alguma loja fora daqui dos eventos? Não, a Guilda dos Armoreiros Que faz as armaduras e as armas A gente tem uma oficina aqui em São Paulo Mas não é uma loja A gente atende clientes lá, tudo Mas tem pessoal de Campinas aqui O pessoal da Taverna não tem loja fixa Mas eles são contratados para eventos, essas coisas Poxa, legal E como que é a rodatividade? Vocês costumam vender bastante dentro dos eventos? Vende bastante, sim Principalmente a parte de decoração Essas coisas vende bastante Uma bebida à base de leite de soja Com grande valor nutritivo Contendo várias vitaminas Além de cálcio, ferro, fósforo e zinco O MUP é utilizado na reidratação do calor desses jovens E é considerado o elixir da juventude Nós estamos aqui com o? Ari Alisson E com o? Matheus Então, pessoas que também vêm consumir em eventos de anime E que é uma coisa um pouco diferente Não é tão mangá ou os gigantes que a gente encontra É uma bebida, o tal do MUP Quantos MUP vocês já compraram hoje? Essa aqui é a primeira leva de hoje Ontem a gente já comprou 40 MUPs E agora hoje é 25 para começar Caraca, 25? Vocês dão conta de tomar tudo isso sozinhos? Dá conta sim É, e vocês gostam bastante? É um vício É um vício? Você acha que é moda ou é só por estar no evento? É o que tem próximo? Uma barraca grande? O que vocês acham? Ah, é o clima do evento, né? A gente não acha muito isso A gente não procura isso no supermercado Apesar que tem Até agora, vimos apenas o lado de quem lucra E como fica o lado dos consumistas? Estamos aqui com a Ginalva Uma compradora também de mangás e cómics Ginalva, o que você está acostumando a comprar aqui no evento hoje? Hoje eu estou comprando Cavaleiros Zodicos Porque eu vim com os meus filhos É a primeira vez Mas eles são 4 anos que eu vim É a primeira vez que você acompanha para gastar um pouquinho com eles? É, primeira vez E gastou bastante já? Bastante É, uma economia legal? É, bastante Minha gente gostou assim E você também costuma ler o mangá ou não? Você só fica olhando? Só fica vendo o que eles leem ou não? Não, eu leio todos o que eles leem Eu aprendi a gostar por causa deles Poxa, que legal E tem alguma coleção que você tem assim como preferida? A Sakura É, a Sakura gosta mais? Eu mais gosto O que vocês costumam comprar? Como você? Camiseta Você compra bastante camiseta? Não, mas eu comprei aqui É? Essa que você está usando, por exemplo? Não, essa não Tá certo E você? O que você compra? Estou a comprar muito mangá na feira, né? Porque o preço é mais em conta E agora está um pouco mais caro Eu vi que tem menos mangá O que você achou disso? Ah, é que... Sei lá, né? Tipo, quanto mais lança O preço vai subindo também Aí o desconto diminui Certo E você costuma gastar bastante dinheiro na compra de mangá? É, eu costumava gastar bastante Mas agora eu gasto menos Dá uma maneirada, né? E você, Bia? O que você costuma comprar aqui nas feiras? Ah, eu costumo comprar mais tipo acessório Assim, camiseta também Eu gosto bastante É, e você gasta bastante em todos os eventos? É, gasto Tento não gastar, né? Mas não tem como, né? Você gasta as economias Ou você vai pedindo pro pai Pra ele pagar pra você? Os dois O que você mais procura aqui nos eventos de anime? Bom, dependendo da época do ano Como agora mesmo é a época Essa época eu não tenho de férias Eu só vou atrás de uns fanzines Algumas edições que eu não acho por aí de mangás Alguns doramas Que também é difícil de achar na internet Eu compro nessa época do ano Agora, quando chega o final de ano Eu já gasto um pouco mais Compro umas revistas Uns presentes pra umas amigas Uns amigos Certo E você costuma gastar muito nesses eventos? Não Eu gasto entre 20 reais A 150 reais em evento Depende da época do ano Certo Então o máximo que você já gastou Foi 150 reais? Foi 150 reais, no máximo E você se controla pelos gastos pelo evento? Ou você sai que nem um louco? Não Encontrei uma coisa nova Vou comprar Não Eu tenho um limite Eu já vou com o objetivo de comprar certa coisa Passou disso Eu não comprei outras coisas Tá Você não sai pesquisando, né? Não Eu sempre vejo alguma coisa que vai sair Já tenho em mente E vou comprar só isso E o máximo que eu faço comprar mais É a alimentação Certo E a entrada do evento? E a entrada do evento, lógico Bom, acabou, acabou Chega de ver o pessoal gastando Pegando sua mesada Jogando tudo lá no mão Pessoal que vende toquinha Que vende muppi Falando nisso, Rafa Até você entra na onda, hein? Deixa eu ver Existia a toquinha, os botas, o muppi Que é a maior sensação aqui da feira Eu percebi isso hoje E é isso aí E é isso aí Bom, você gostou do seu muppi? Gostou do seu toquinha? Agora é minha vez Então Gasta um pouquinho, né? Não é que ele foi mesmo? Eu também vou Tchau Onde que liga isso aqui? Tá ouvindo? Lady Gaga Rafael, nosso grande amigo Ajuda... Ô, 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 tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá legal? Tô, 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 tô Quer ir pra enfermaria? Tô, tô, tô Tá, continuar, pode continuar? Vem com uma coisa Pelo amor de Deus O que é? Não sei essa coisa Tchau, tchau, tchau.